Então você que é a Trinity? Eu mesma. O que os traz até aqui? Não cabe a você decidir por nós, Trinity. Parece que as inscrições estão gravativas. Corre! Tá tudo desmoronando! Ô amigão, tava com saudades de você. A culpa é desse maldito camelo! Onde ele foi? Cadê o sábio?